Há oito dias eu plantei este alho, igual você está vendo aqui. Olha o tamanho dele. Eu fiz um vídeo, está lá no canal Lucênia Límpia, olha como ele está bonito. Há uns três dias eu coloquei mais uns aqui. Também está bonitinho. O alho você pode plantar em uma vasilha maior, que aí se você plantar no chão ou em uma vasilha de 50 litros, 30 litros, você vai conseguir colher a cabeça de alho, porque vai estender, vai ter espaço para ele desenvolver. Aqui, como eu plantei em um vaso menor, que não é bem um vaso, é a metade de uma garrafa de água de 5 litros. Então, olha como ele está bonito. Eu plantei para me empanhar folhas. Eu plantei para me empanhar folhas, porque eu gosto de picar miudinha quando eu faço chuchu, verdura, então é muito gostoso. Aí eu plantei mesmo para me empanhar folhas. Mas você pode plantar em vasilha maior, de repente, aí ela vai dar uma cabecinha de alho até muito bonita. E esse alho é da feira, você pode comprar em mercado, ó, dá resultado sim. Esse faz 8 dias, está lá no meu canal, Lucerna Limpia, muito bom, está aqui no canal, aliás. Então, é muito bom plantar, porque a folha dele fica muito forte, dá um sabor, tem até um cheiro bom mesmo de alho muito gostoso. Você pode plantar que você tem resultado. Ó, 8 dias, olha como ele está bonito. Olha, você pode plantar, dá certo mesmo. Canal Lucerna Limpia.